Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 6 motivos pra você abandonar o seu estágio Mas antes de você saber os motivos, eu peço que você inscreva-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram Bom pessoal, vamos ao que interessa porque é assim, muita gente tá procurando motivos pra poder estagiar Geralmente a pessoa quer aprender, quer ganhar um dinheiro, quer ganhar experiência Beleza, motivo pra fazer, todo mundo sabe, todo mundo tem o seu Mas nesse vídeo eu vou trazer pra vocês 6 motivos pra você sair do seu estágio Pra você poder largar Muitas vezes a gente já tá querendo largar, mas não tem um motivo E agora você vai descobrir o seu motivo Beleza? O primeiro motivo aí pra você poder largar o seu estágio é o seguinte Você parou de aprender Bom, o objetivo número 1 de um estágio é sempre adquirir novos conhecimentos e experiências Segundo uma pesquisa feita pela companhia de estágios no ano de 2016 55% dos jovens dizem que sua principal expectativa no estágio é aprender Estão ali atrás do conhecimento Mas assim gente, se isso não acontece mais, você não aprende mais nada Então não faz sentido permanecer no estágio Uma vez que o que mais importa é o conhecimento Todo programa de estágio bem estruturado sempre vai contar com uma rotação de funções Treinamentos técnicos e por aí vai Você vai aprender também treinamentos comportamentais e alguns cronogramas de desafios A verdade é que você precisa sentir que você está aprendendo algo útil pra sua carreira A partir do momento que você não tem chance nenhuma de efetivação E você sente que seu desenvolvimento de aprendizado já parou Porque o estágio não oferece mais nada Então é melhor você buscar outra oportunidade pra voltar a aprender e agregar algo aí na sua vida Então se você parou de aprender, larga a mão, desiste e vai procurar outra coisa pra você fazer Beleza? O segundo grande motivo aí é que assim, você quer experimentar algo muito diferente Vamos supor que você está no estágio, mas você não quer mais aquilo Você quer experimentar algo bem diferente daquilo lá que você está vivenciando Então é assim pessoal Estagiar numa determinada área ou tipo de empresa Serve pra você descobrir se você gosta das características desse trabalho Ou estilo de trabalho Estagiar é praticamente um test drive, eu diria assim Quando você vai comprar um carro, você não faz lá o test drive Pra ver se é aquilo lá mesmo que você quer Se você vai comprar mesmo ou não Então, assim como você testa um carro antes de comprar Você faz um estágio antes de efetivamente trabalhar naquilo pro resto da sua vida Então, vale a pena trocar de estágio Se você sente que chegou a hora de dar uma mudada ali na sua vida profissional E vivenciar algo totalmente novo Por exemplo, você pode querer sair de uma multinacional Que você está estagiando Pra saber como é trabalhar numa empresa pequena Ou trabalhar numa ONG Ou sair da ONG pra empresa pequena Ou da empresa pequena pra empresa grande Enfim, por aí vai São exemplos Você quer mudanças Você quer mudanças Você pode experimentar Querer mudar de área Por exemplo, você está ali na área de marketing E após um longo tempo de estágio Você quer trabalhar em finanças Você não quer mais marketing Porque você não se identificou Enfim Só tome cuidado uma coisa, gente Pra você não se precipitar Porque assim Pra conhecer bem o tipo de trabalho É preciso no mínimo você ficar um tempo no trabalho Não adianta você chegar lá Ficar um dia no marketing E falar Não é isso que eu gosto Eu quero ir pra finanças Não, pera lá Fica um tempo Conhece bem ali o marketing Vê se é isso mesmo Aí se você não gostou A gente não é obrigado a ficar aí É algo que a gente não gosta Se você realmente não gostou Depois de um tempo Aí você troca pra finanças E por aí vai Ou vice-versa É apenas um exemplo Beleza? Então fique um tempo mínimo E só depois de conhecer realmente Você troca Caso não tenha gostado O terceiro motivo aí É o seguinte O estágio está prejudicando Seus estudos Nesse caso é muito problema É muito problema Porque assim Quando a empresa Ela exige muito tempo E dedicação Que você não tem Conseguindo aproveitar Na faculdade Como deveria Daí você começa A se lascar na faculdade Quando isso acontece E assim, gente O estagiário Ele é antes de tudo Um estudante Então ele deve fugir Dos trabalhos Que prejudicam A sua formação acadêmica Formação acadêmica Em primeiro lugar Estágio complemento E não o contrário Estágio em primeiro lugar E formação complemento Entendeu? Então primeiro A sua formação Primeiro a sua faculdade Depois vem o complemento Do estágio Que é muito importante Então assim, gente Eu já disse Que primeiro eu estudo Depois o complemento Não que você tenha Que largar o estágio Na primeira dificuldade Não é isso Que estamos falando aqui Estamos falando em um caso Que realmente você é sugado Até a sua alma Sugou a alma Sugou a alma E aí você nada aprende Suga a alma E não aprendeu nada Aí você larga Abandona mesmo Larga o barco Porque não adianta você Fazer um estágio Que você não aprende nada Que você é sugado E ainda por cima Vai mal na faculdade Ainda pode pegar a DP Ser reprovado Então larga a mão Aborta O quarto motivo Para você largar o estágio Seria o seguinte Seus valores Não batem com o da empresa Você tem valores pessoais Crenças Valores pessoais E aí a empresa Não tem nada disso Enfim, não bate Por exemplo Eu vou dar um exemplo Para vocês Eu tenho um amigo Que foi estagiado Em uma empresa química E o discurso da empresa Era assim Ai, prostitabilidade Aquele mimimi Ai, não sei o que Beleza Bacana É legal Prostitabilidade Defender a natureza Isso é bacana Eu concordo Também tem esses valores O problema O problema é que a empresa Só falava isso E não tinha isso Na prática Entendeu Aí ela vivia muito O sonho dela Os valores dela Representa isso A preservação Prostitabilidade Por aí vai E eu falo mimimi Que a empresa falava uma coisa Mas praticava outra Entendeu Era uma hipocrisia da empresa Era só discurso Então minha amiga Percebeu isso E já largou a mão Falou Não, não vou trabalhar Em uma empresa dessa Vou largar a mão Vou trabalhar em uma empresa Que realmente Tem esses valores Que eu me preocupo Então eu concordo Com ela Fez certinho E a gente tem que sempre Defender os valores Para depois pensar no resto Então esse aí É um motivo também Quando os valores da empresa Não batem com os seus Beleza E o quinto motivo Seria assim Surgiu a oportunidade De estudar no exterior Assim gente Isso é bacana Você está estagiando E surgiu uma oportunidade De você estudar lá fora No exterior Isso aí É um motivo muito válido E comum Para abandonar um estágio É a sua chance De fazer um intercâmbio Por exemplo É uma oportunidade Que o jovem Tem mais facilidade Para aproveitar Coisas que ele não poderia Aprender aqui Então vale a pena Porque assim gente A experiência internacional É uma exigência cada vez Mais frequente No mercado de trabalho E o que justifica O abandono do estágio É algumas situações Se você pode ganhar Uma experiência lá fora Que vai te ajudar Que vai te ajudar aqui no futuro Porque é exigida Experiência no exterior Em grandes empresas Então por que não Largar o seu estágio E aprender algo maior Então é muito importante É importante também Só que assim Mais importante que isso É que na sua futura entrevista Você saiba dizer Que o intercâmbio Ele te ajudou O que ele te desenvolveu E o que isso vai ajudar A agregar ali Na sua empresa Que você está fazendo Uma entrevista Mas assim gente Sempre que surgir uma oportunidade No exterior Que for melhor Que o seu estágio Vai mesmo Porque é muito importante Essa formação acadêmica No exterior E eu diria mais Inclusive Muitas vezes Compensa você nem voltar Para o Brasil Porque a gente sabe Que o Brasil Não está muito legal Muitas vezes Você pode morar No país de primeiro mundo E ficar por lá mesmo Trabalhando lá Com mais oportunidades Então aproveita Pega essa oportunidade H e vai embora Vai embora É uma sugestão também Beleza? E o sexto motivo E o último motivo Para encerrar o vídeo Para não ficar muito grande É assim O seu gestor O seu chefe Direto Ele não está fazendo você crescer Bom Um estágio De verdade Quando é um estágio bom mesmo Ele tem que ter Um acompanhamento de verdade Senão não é um estágio de verdade Senão é uma mentira Que nem quando eu estagiava Por exemplo Na Advocacia Geral da União Ali eu só ficava no Facebook Ficava no Facebook E tal Não fazia nada Não fazia nada Órgão público é assim A gente não aprende nada E logo também Eu já me desmotivei Já saí de lá também Eu aprendi a usar o Facebook E tomar café No meu estágio Da Advocacia Geral da União Mas voltando aqui Assim né Um estágio de verdade Não é que nem o que eu fiz Um estágio de verdade O seu gestor Ele fica ali no seu pé É chato Mas ele te ensina Ele te acompanha E aí você aprende Realmente né Então A orientação e feedback São duas coisas fundamentais De um bom estágio Se o seu líder Se o seu chefe Não oferece nenhum nem outro Você provavelmente Vai ficar insatisfeito uma hora Você vai falar Pô não estou aprendendo nada aqui Para ganhar uma merreca Estagiário ganhar uma merreca mesmo Ah se eu não estou aprendendo nada Então eu vou largar a mão E vou fazer outra coisa Tipo isso né Tipo isso E é assim Com razão né Se você tiver essa frustração Bom nesse caso Antes de você largar Se o chefe não está te acompanhando Nada Não está te ensinando coisa nenhuma Vale a pena você conversar com ele Antes de tomar a decisão de sair Mas geralmente Quando é assim Não adianta você conversar Que não vai dar em nada Se for inútil a sua conversa Primeiro você conversa Se for inútil Aí você larga a mão E vai embora Alguns gestores Eles não acrescentam praticamente nada A gente sabe disso Nem do ponto de vista técnico E nem do ponto de vista comportamental né Se esse é o seu caso Você está perdendo o seu tempo aí Você deveria procurar uma outra oportunidade Que ofereça mais apoio Para o seu desenvolvimento Então está aí Seis motivos para você largar o seu estágio Não estou falando para você largar o seu estágio E ficar vagabundo Não é nada disso Seis motivos para você largar o seu estágio E procurar algo melhor Para você fazer Um estágio Que você aprenda mais Uma oportunidade de intercâmbio Ou dedicar aquelas horas Que você está ali no estágio Para não aprender nada Tipo você fica ali Quatro, seis horas no estágio Para não aprender nada Então você vai lá E vou usar esse tempo Para estudar para concurso por exemplo Ao invés de estagiar Você está para concurso É um exemplo É um exemplo Vou fazer outros cursos Use o seu tempo O tempo é o bem mais valioso Que você possui Beleza pessoal? Tranquilo? É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Dê um joinha no vídeo Dê um like É muito importante Dê um like Já vai soltando o like Vai soltando o like Deixa o like no vídeo Compartilhe os vídeos Com seus amigos Eu garanto que você tem um amigo Que quer estagiar Ou que quer estagiar Enfim Ou que já estagiou E quer lembrar dos tempos de estagiário Então compartilhe esse vídeo Compartilhe o vídeo É muito importante Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal Também é muito importante E se você Acessa o canal pelo celular É muito importante Que você clique no botão Inscrever-se E depois aquele sininho No sininho Porque só quando você Clica no sininho Aí você recebe as notificações Aqui do canal Muito obrigado Que você assistiu o vídeo Até a próxima E sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Fé Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti